Tem o creme de galinha também gostoso, o creme de galinha, tem o cremosinho também, tem o espetinho maravilhoso, daqui a pouco vou para o espetinho, maravilhoso o espetinho e aquela cerveja bem quebrada. E além de tudo, dupla Caimbo, a mesma coisa está nessa cadeira dessa vez aqui, na Fonte Nova, em Salvador, na Ilha do Vitírio, para que faça o esporte, a mesma coisa de estar nessa cadeira e com o mesmo respeito ao torcedor que nos ouve no Paridão e que me ouviu muitas das vezes no som do rádio, só tem com o Brasileiro. Bora, Bora Caim, agora no começo do jogo, outra vez agora para o time Alvinegro Elvabo, chegou travado nele, é falta nele, Alves. Aqui, autorizou a ação, Jardim. Bola trocada, buscando outra vez o ataque Alvinegro, Itamar, Itamar, trabalha pela direita, ele acerta, tem dois jogadores, a marcação dele, fez a volta, a volta. Luçosa do turismo, todas as quintas do terminal, o rodoviário, o prefeito Mário Freitas, eu viajo, luçosa do turismo, aipai, conforto, segurança e pontualidade, em São Paulo. Vem, amigo! Luciano, ele busca, subiu na bola o jogador João Cristino, tocou na bola, a bola, a letra, fez fé ali para o jogador Michel, Michel faz a volta, faz a busca para o fomento, ele trabalhou na frente do marcador, fez a bola para o Bordão, Bordão trabalhou, chegou por baixo ali, tocou um pouquinho, um pouquinho, a bola cai pela lateral do gramado. Já tocou na bola, um pouquinho, um pouquinho, pintouco, 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 trabalha com a perna esquerda na frente do marcador, ele fez a volta, triangulação para o Michel, 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 envia a bola para a direita, chega pelo Murilo. Cadê? Cadê o Carnaval? Cadê o Guilherme? Cadê o Guilherme? Cadê a bola, deu a bola, olha, deu a bola, deu a bola, deu mesmo, foi a garganta de seu cara, abriu, bolas, fica de jogo, pego aqui, trazado em São Paulo. E toda a distância localiza o número 3, Zalve Negro. Bola vai para o gol, pede a proteção, Rodrigo Jairzo. Alcante direito, autorizou o gol para a bola. Vamos, um grupo queque. A bola. E o leque da Briona, bola na área ali que aviciou. É tudo. Olha a bola para o gol. Toca! A bola não faz ele o prédio. O leque da Briona do comento. Sai o número. O leque da Briona do Fisca ali, o entor número 8 para assistir. O Arteirinha ali, observa. Bola para o lateral esquerdo. Nego levanta a bola, bola resbala outra vez. O jogador Pitoco. Olha aí. Parou para a luz. Esse tempo está depois do lance, cara. Olhando para nos dar uma vez aí. Primeiro. Pitoco. Camisa número 9. Tem uma bola como juíza, rapaz. E senta camisa número 9, o Pitoco. Cartão vermelho. O Anderson. O detalhe. O que é esse cara daí? O nego do campo é expulso pronto. É. 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 representante dessa comunidade. O meu amigo vereador. Márcio Carreceres. Sem você, nós não poderíamos estar aqui fazendo essa transmissão. Muito obrigado. Abraçar todos os seus corradinhos. Sai de cima o número 1. Sai pra cá. Vai no cara. Vem, vem, vem. Isso. Ai, tá descalço. Vai lá também. Vai lá também. Lembrando que tem a cerveja bem gelada. 150. Essa parada, essa pancada de soma. Aqui um escanteio pro time da Brionia levantando. Olha, rapaz. O que é isso? Não importa. Já havia marcado ali. Passou a Secretaria Municipal. Paulo Roberto. O nosso 3x0, Briânia. Dois Bruno. E um Anderson. Olha a bola caindo outra vez por aqui. O Cartão. Apiantou com a bola para o Bodó. O Bodó. Ai, Bodó. Por cima. Vem cá. Vem. Passou pelo marcador. 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 O que é isso? Olha o chefe da... O que é isso? É, Rony. Vai dar um abraço para o Pepeiro. Nuno Santos. Aqui você é abraçado por aqui. É. É. É campeã por mim. É campeã né? É campeã né? É campeã. É campeã né? É campeã. 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 O Francisco. O Campeão número 8 é o Pablo que vai para a bola. Mourão Bona protege. O canto direito do goleiro Jailson. Se for para o Valvo. Me chama que vou. Alterizo árbitro. O feio para a bola. A bola foi mascada. Caiu pela esquerda. Recupera a defesa do Favento. Valeu conto. Vai José. Vai José. Contra a bola não Ravinha. O que é isso? O Henrique é quem vai tocar na bola. O Edilson, o Edilson, o Edilson, o Edilson agora protege o canto do goleiro prego. Três ovos da O Edilson, o Edilson, o foguete. Agora vai passando e cai para dentro de fundo. O Elson Carreirinha, né? Magnífico Elson Carreirinha também. Belo jogador, história do futebol no Virense. Carmeza, no 2017, tem o faro do gol. Assinou a sombra, vai para o jogo. O Carmeza, no 2017, o Elson Carreirinha. No placar da Prefeitura Municipal de Ueiras, mais trabalho. Novas conquistas, Brioni. José, José. Duas vezes o Bruno Anderson. E quem vem deixando ali é o pago. É o João Cristino. A alteração aqui, sai aplaudido, um bom atacante. O Elson Carreirinha está no futebol. O Elson Carreirinha 16 e entra. E sai aqui aplaudido pela torcida. João Cristino, a informação para o Santos Carreirinha. Calma, fila. Beleza. Lustosa do turismo, São Paulo, brasileira, São Paulo. Eu sempre viajo na Lustosa do turismo. Caramba, você me fez o Zé, Pedro. No terminal do Zé, o prefeito do Rio de Janeiro. Vem, tem ninguém, cara? Lustosa daquia da gente. Isso é boi, é não. Lustosa do Juel, tem mudança, Anderson? É Luiz, alteração aqui na equipe do Fulmeto. Saiu lá no 22, Zé. O 22, Zé entrou 18, Maia. A gente fez o cimento. Saiu no 22, Zé. O que você que ajuda na frente, Maia? O Zaguirão Luciano. Pode ser que faça. Tirou o Zé. Olha ali, Maia, aí. Olha ali, Maia. Vai, Maia. Vai, Maia. Vai, Maia. Vai. Olha a bola sobrando ali, que ele elevou. Bota aí no Luiz Araújo. Muito obrigado, Caíssa. A gente faz o futebol e a paixão pra vocês. Olha a bola caindo outra vez pro time do Henrique. Henrique travou. A bola é travada ali. Chegou pro baixo. Passou o carregão do Bordão. Bordão tocou na bola para o Michel. Michel passou pelo garacador. Ele carrega, tem pressa. Abriu a cortina. Chegou pelo meio, fez a bomba. Agora ele toca a bola pela direita. Muda o jogo para o Vazinha. Vazinha travada. Vai, Maia. Vazinha travada, entrou. Ele tocou a bola. Só mais a bola ao Carpinha. Recupera o time da Guilherme do Carmo. Ele tocou outra vez. Agora para o Luciano. Luciano insiste. Agora tocou outra vez. Recupera o time da Guilherme. Trabalhou e passou por lá para o Carpinha. Carpinha levanta a bola. Muda a cortina pela esquerda. Entrou o gol. Vai, Maia. Final do campeonato. O senhor agradeceu mais uma vez ao vereador Márcio Carvalho. A bola caiu. O senhor vai, Maia. Vai, Maia. Aí fora. O futebol é o seu futebol. Baia, Maia. A bola caiu. A bola caiu aqui para o jogador em Vip. Vip com o time da Guilherme. Ele deu uma próxima sola. Agora o Valdão recupera. Vem o seu time do time. Só de cima, Maia. Só de cima. Vai, Maia. 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 Tem uma alteração aqui rapidinho. Você repõe o número 19. João Paulo, né? Que do poder de sair no número 8 rapidinho. João Paulo, sério, João Paulo. Se abraço aí, cara. Ele tá jogando sério. Ei, João Paulo. Joga sério. A informação é para a Unstosa Tutuí. Ele tá batendo o braço no dedo. Ele tá com a Unstosa Tutuí. É uma falta ferivanta contra o gol do Valdão Prego. Muralha Humana protege o fronte esquerdo do Valdão Prego. Vai, Maia. 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 Na lateral de vez. E é um cara que vai vir para o pessoal do Vale Zé Rilson. Vale Zé Rilson encontra aqui o meu amigo. Aqui da esquerda para a direita no ataque ao Venegro. Itabau. Polivalente da marca Itabau. Camisa número 5. Muralha Humana protege o canto direito do goleiro Jair Lúson. Vai para o caldeirão do goleiro Jair Lúson. Itabau levantou a bola. Vai, vem, 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 do topo a defesa do Luciano. Esquentem com o time da Brionia A bola viajou Enrola a Guilherme Fazendo provocar o futebol E o Tatio Nacional Abração através do meu amigo Vereador Márcio Alô vereador Márcio Se estiver por aí levanta a mão Com cuidado Está aqui comigo Vereador Márcio com a roteiria Representando o Santos Copa Legionário A primeira final do Estreito Brionia 3.400 5 da O Paredão F250 Vai até o sol Até de manhã Vai ter Vai ter Paredão F300 F250 Rapaziada de São João da Fajosa Epa Epa E o Edilson Copó A Moura do Bona A estratégia O canto esquerdo Do goleiro Péu 4-1 A Moura do Bona Se for pro gol Me chama que eu vou Olha a bola pro gol Autorizou A Moura do Edilson Correu pra bola Agora Pé A Moura do Bona Super Pega o goleiro, pega Aparece o goleiro, pega o Anderson No ponto, no ponto Na bola pra ele, ele põe pro esporte da bola É, Luiz, uma jogada ali Finge a ponte, a bola bateu, soltou Uma oportunidade importante Pra equipe ali do Fomento Mas o goleiro é um prego, um bom goleiro Fazendo uma excelente defesa Ali na bola o Michel, arrancou ali no início Tá com dois A operação aqui pela O Michel, o Michel, o Michel E ele no meu serreco E ele no meu serreco O Michel tem que dar pro ano O Michel tem que dar pro ano E o Michel tem que dar pro ano E o Michel tem que ganhar E você não tá entrando? Então, quando volta o Bruno Ele viu o goleiro, já muito orientado Foi pra bola E o Marcos pega o goleiro, sai de zona firuna Na frente do centro-rug Do jogador Edson E deixa o trabalho pra você Carregando, saindo da defesa Para o ataque Perde por 3 a 0 Vai ficando Na terra Ao super zero Prefeito José Caimundo Olha a bola Bostando do Bruno Entrou o topo Fala de ser nota na bola Olha outra vez O time da Brione Entrou Parou lá na cena Mas a trama Era outra vez Pro jogador Bruno Prefeitura municipal de esportes e lazer Prefeitura municipal do Rio Vem aí a Copa Oelhas É mais um futebol pra vocês Um gol No belo centuário No estádio Gerson Campo Aqui o lateral direito É o Venegros Desculpa agora pro gol Sai do gol É o Venegros É o Venegros É o Venegros É o Venegros Carregou o pé direita Vai estar fazendo Entrou o Leve Então vai para o gol Passou Recuperou o trefeio O Itabá Itabá bateu Azante pescado Azante mesmo Passou Vai peguei Vai peguei Vai peguei Vai peguei Segura Segura Pisa Pisa E aí Epa Quero também saudar hoje Todos os professores aqui presentes Pela passagem Comemorativa ao 15 de outubro O dia do mestre O dia do professor Vem aqui Pronto Aqui Boa, boa, boa Os professores na paquera Do prádio E do futebol O gol estreito Vale a bola Segue outra vez Pela esquerda Ele fez a bola Recuperou o adulto Ele vai levantar a bola Trabalhou para a perna esquerda Limpou Passou pelo barco Fez a volta De Antônio Xirra banhoso Toda semana Ele vai São Paulo Você chega do terminal Contopiado Vai dar no bichinho Quero viajar De lustosa O Luiz Araújo Me disse e me pediu Que eu tenho que viajar De lustosa Do turismo Olha o time Gabrione Vai para o quarto O gol Bruno Bruno Fez a volta Didi Didi Ela saltou Para a direita Chega a defesa Do pavento Dá um toque Da bola no bordão E arruma Outra vez A defesa A despesa O custo operacional De uma transmissão E eu quero lhe agradecer Mas é muito Por ter acreditado Me chamou Olha a bola Para o time Gabrione Sai no bom O goleiro Jair E agradecer muito A você De qualquer maneira Falar uma vez Falar duas vezes É muito pouco Porque eu me sinto feliz E me sinto agradecido Pelo seu esforço E pela sua ajuda Pela sua contribuição De nós estarmos Até aqui Muito obrigado Vereador Márcio Eu sei que ter uma quadra Ali na divisão Foi seu trabalho Eu sei que ter uma quadra No canto fazenda frade Foi seu trabalho E acima de tudo É um desportista Autêntico Autêntico Desportista Autêntico Sai daqui O pago foi cumprimentado Pelo torcedor O cabelo do número 10 E vai ficando Vai ficando Vai ficando Vai ficando Vai ficando Com o time do Chelsea Ele vem pra cá Pera Passou Passou Já vai Corrigo Corrigo Nós vamos Até na sub Vale a bola Para a esquerda Entrou Trabalhou Tom E a bola Sai para o goleiro Para o goleiro Para o goleiro Dezessete horas e quarenta minutos Cinco da tarde Quarenta minutos Vai sair Para o goleiro Para o casal Para o goleiro A tarde Caindo No sertão brasileiro Boeira Estreite ao interior Do Brasil A bola caiu Para o vete Porque mesmo Adilson Adilson Carreou Processi Infiltrou Bola pela direita Carreou Alex Pouco Bola para o Luciano Fez a volta Ali o Nelson Olha a bola Bonita pro Buga É toita mais A bola Trabalhou Carreca 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 É raro 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 Terminar o jogo Ele vai ficar do 3 a 0 Triune a 3 para dentro do 0 Pode agora outra vez Cheio Pouco Foi para a colar Pegou a volta Abriu a cortina Vai pedi-la Saiu aqui Passou Vai Saiu aqui Aplausos Olha o gol Michel Olha o gol Michel Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol O Zé Filho Com a camisa Não se apresenta De Pelo treinador Conhece de futebol E o teu gol Temo transmitido Na Vale Do Cainé No Ronaldo Olha a bola Outra vez Que chega Do Flamengo Vai 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 Foi pela esquerda Bagão Condupeou Para cá Recobera Olha aí pela esquerda Infiltrou O Gilson Trabalhou Olha o time Do Flamengo Trabalhando Pela esquerda Fez a volta Leva Olha o gol O Alô Chega a defesa O Alô Soidá Uma outra vez O Padô O Padô Trabalha Para o time Do Flamengo O Flamengo Vai buscando Trabalhando Para a esquerda E a Coeira Mais trabalho Nova Conquista Para você Sucedor Virei A Coeira Mais um Projeto Do Aceler Secretaria Municipal Desportes Irazi Olha o time Da Brion Busca No quarto gol A Tram Levou A Tram A Tram A Tram A Tram A Tram Bola bate No zagueirão Luciano O time Do Flamengo Michel Michel Abril E enviou A esquerda Vai carregando Bahia Bahia tem Valor Bolivinha Vovio E Passou Vovio Desportes Acabou Vovio Favio É Vovio 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 Tram Velho E o Hamilton vai tocar na bola, vai pro gol do goleiro prego, finalzinho do gol, finalzinho da conquista da Briona 3,0 sobre o Flamengo. O Flamengo tocou na bola, o Flamengo jogou uma parra do Flamengo. Pra que isso? Tem que trabalhar com o Mãe mesmo, pô! E esse aqui é o Flamengo dentro do campo. O Flamengo, 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 o Flamengo. Briona 3,0 metros, as parabéns dos equipe, janeta final, o Aps, observa ali o Aps, parabenizar também aqui a Arbitral, Luiz Arão. Juntei um excelente aço aqui, é pra você, Luiz. A bola tá em outra vez, a terceira direita, vai ser o final do time da Briona, tá cagando em busca do quarto gol. Trabalhou pela defesa, recupera sua defesa do Correio, acumulando as caras atrás do centro do jogo. Lembra pra você que vem ali a corpoleira, a corpoleira, a corpoleira, A Sul da Secretaria Municipale de Esforço de Brasil, Prefeitura Municipal de Oliveira e Lava. Tavaática com pesquisa, fóquisa! Aqui, da Brionia, o Caleza do Biro Maito. Morada do Milão e o Protejamento Escourado do Bolero Jair, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo. Tá certo certo, acerto? A Caleza do Biro Maito, o Flamengo. Me enche o futebol, com fogo pronta para o Flamengo, da cor de Inécio, fóu! Bacaia a bola do Jair, o Flamengo. Que alopeça do Lívio. Itamar, na bola, letra final do jogo. Itamar, com a ponta feira-bola, o jogador de Itamar, o jogador do tempo, vai ficando contigo, o título dos trancos, no lateral, a mão, vermelhou, o Elcio Cazerinha, vermelhou, dois jogadores, vermelhando, que é o final do jogo, o Elcio Cazerinha e o Leiva Anjo, os paias dele, e o partido do Espetatura, que é no final do jogo, final do jogo, final do jogo, pagando o Brione, a Brione vence 3x0, oriçada, oriçada, o banco da Brione, oriçada, o banco da Brione, oriçada, a Brione, O torcedor da Brionha é Brionha, forizado o torcedor da Brionha, vence por 3 a 0, vai ficando com o título do futebol do estreito, a bola caiu para o centro de defesa, levantada agora no fundo, venceu, é campeão ao Venebra Brionha, vence o time ao Venebra 3 a 0.